Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22. Participantes elegem maior aliado e não ganha de jeito nenhum em jogo da discórdia. O jogo da discórdia desta segunda-feira, 21, no Big Brother Brasil foi bem simples. Os participantes tinham que colocar um colar de maior aliado e, não ganha de jeito nenhum, em dois participantes. Tadeu Schmidt ressaltou que é importante ter cuidado ao colocar o colar nos competidores, tudo para evitar expulsões como a de Maria. Confira as escolhas de cada participante. Lucas. Eslovênia como maior aliada e Thiago Abravanel como não ganha de jeito nenhum Bruna. Eslovênia como maior aliada e Lucas como não ganha de jeito nenhum Eliezer. Vini como maior aliado e Gustavo como não ganha de jeito nenhum Vini. Eliezer como maior aliado e Gustavo como não ganha de jeito nenhum Eslovênia. Lucas como maior aliado e Gustavo como não ganha de jeito nenhum Jade. Laís como maior aliada e Gustavo como não ganha de jeito nenhum Larissa. Eslovênia como maior aliada e Arthur como não ganha de jeito nenhum Laís. Jade como maior aliada e Arthur como não ganha de jeito nenhum Arthur, Tiago como maior aliado, e Laís como não ganha de jeito nenhum Pedro Scubi, Paulo André como maior aliado, e Gessilane como não ganha de jeito nenhum Douglas, Pedro Scubi como maior aliado, e Laís como não ganha de jeito nenhum Gustavo, Douglas como maior aliado, e Vini como não ganha de jeito nenhum Paulo André, Pedro Scubi como maior aliado, e Gessilane como não ganha de jeito nenhum Gessilane, Natália como maior aliada, e Larissa como não ganha de jeito nenhum Tiago, Arthur como maior aliado e Gustavo como não ganha de jeito nenhum Natália, Gessilane como maior aliada e Larissa como não ganha de jeito nenhum Lina, Gessilane como maior aliada e Douglas como não ganha de jeito nenhum. Mas saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.